18 curiosidades e segredos de um incrível circo digital. O terreno do circo digital é dividido em três áreas, a tenda, o lago e o parque digital. Esse ambiente faz referência àqueles antigos joguinhos de computador estilo Purple Place, muito populares nos anos 2000, onde cada parte do mapa te levava a um minigame diferente. Quem diz para Pominic que no terreno ele conseguiria manter suas centenas de olhos nela? E durante o episódio, vários olhos aparecem desenhados nos quadros, espalhados pela tenda. É quase como se Kane nos tivesse colocado ali pra dar a impressão de que os humanos estão sendo observados por ele o tempo todo. O que é mentira, porque enquanto almoçava com o Bolha, ele não fazia ideia dos perigos que os humanos estavam enfrentando. Então talvez o Kane não tenha tanto controle daquela realidade quanto diz ter. Porém, quando Pominic cai no vácuo, imediatamente a dentadura apresentadora recebe um alerta em seu relógio maluco, que é anunciado como um produto que pode ser comprado. Só que entrando no link, damos de cara com o anúncio do próprio circo digital, que está sendo vendido como chip de realidade virtual que te permite acessar aquele universo e viver aventuras com aqueles personagens. O que é bem bizarro, porque no piloto todos acreditam que são humanos, mas o comercial dá a entender que eles fazem parte da programação. Todo mundo acha que o Kinger vai ser o próximo a perder a sanidade. E não é pra menos, né? Porque o personagem tem alguns comportamentos bem insanos, e um deles vai ficar perguntando o tempo todo sobre uma tal coleção de insetos. Na versão brasileira, isso pode soar bem aleatório. Porém, no inglês, inseto se traduz pra bug. E por conta disso, muita gente acha que a peça de xadrez poderia ter sido um dos desenvolvedores do circo digital, que foi até lá pra procurar por bugs na simulação e nunca mais conseguiu voltar pro mundo real. Um outro detalhe na dublagem que pode gerar confusão é uma fala da Pominic logo que ela surge no circo digital. Pominic diz que colocou um headset estranho e simplesmente foi parar ali. Aqui no Brasil, a palavra headset é usada mais pra se referir a fones gamers. Porém, na gringa, ela também serve para óculos de realidade virtual, o que faz mais sentido nesse caso. Tanto que naquela sala do computador velho, que aparece no final do piloto, tem um desses óculos bem do lado do monitor. Pominic não é o nome verdadeiro da nossa protagonista. Ele foi aleatoriamente escolhido por Kane, mas talvez seu significado não seja assim tão aleatório, porque em russo, Pominic significa lembrar, e em polonês é algo como o consciente, o que poderia ser uma pista de que essa personagem vai ser a peça-chave pra descobrir uma forma de sair do circo digital, talvez com flash de memórias que vão ajudá-la a ir se lembrando das coisas pouco a pouco. Aliás, qual vocês acham que é o nome real da Pominic? Faz o seguinte, escreve aí nos comentários, a Pominic tem cara de pontinho em pontinho e completa. Eu acho que o nome dela deve ser Julia, não me pergunte o porquê. O desenho adora fazer referências bíblicas. Uma delas é um logo que aparece em uma das paredes daquele escritório infinito, onde Pominic procura pela saída. O logo C&A, que não é uma propaganda daquela loja famosinha de roupas, poderia ser, na verdade, uma empresa de tecnologia criada por dois irmãos, Kane ou Cain e Abel. Bom, a gente já tem o Kane, que é a dentadura biruta, e talvez tenha sido batizada com o nome de um dos criadores que queria todos os créditos do projeto só pra ele. E assim como na história da Bíblia, decidiu dar cabo do próprio irmão mais novo, só pra não ter que dividir os holofotes. Uma outra referência bíblica acontece lá no final do piloto, quando a turma se reúne pra jantar. A vista pra mesa lembra muito a famosa pintura de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, onde a Pominic estaria sentada na posição de Jesus, o que passa a ideia de que ela vai ser a salvadora daquelas pessoas, ou de alguma forma vai se sacrificar por elas. E você sabia que a criadora de O Incrível Circo Digital já esteve envolvida em outras produções bastante conhecidas? Ela participou de algumas composições do piloto de Hasbin Hotel, uma animação adulta que se passa no inferno. E também é a criadora do Enelag Horror Blue Channel, uma pequena série de vídeos sobre uma doença emocional que pode ser tratada com um medicamento que te faz sentir emoções nunca sentidas antes por qualquer outro humano. Jax costuma ser bem maldoso com a coitada da Gangly, quebrando a máscara de comédia dela diversas vezes. E, provavelmente, esses dois personagens foram inspirados em Poupe e Kedamono, de Pouper o Performer, um desenho japonês onde um cara fantasiado de coelho costumava fazer várias torturas com uma criatura que sempre aparecia usando uma máscara. O desenho também faz referência à Creepypasta das Back Rooms, tanto na parte do Circo Digital ser uma espécie de realidade onde você vai parar sem saber como chegou ali, que tem bugs e portas de saídas aleatórias, quando no exagero de espaços liminares, que são aqueles lugares enormes e vazios, que parecem muito familiares, mas que dão uma certa angústia. Kane ou Kain tem uma I ajudante, que é a bolha, a coisinha mais fofa do Circo Digital, mas que às vezes passa dos limites. O design desse personagem lembra muito o do Shen Shompe, uma bola acorrentada, que é um dos obstáculos que aparecem nos jogos da franquia Super Mario. Enquanto Jax, Pomni e Haggatha caminham pelo corredor dos quartos, vemos fotos de outros antigos moradores do Circo Digital, com um X em seus rostos, o que indica que, assim como o Calfmo, eles também enlouqueceram, mas se vocês notarem, existe um certo padrão. Alguns desses moradores tinham formas animalescas, como Jax. Uma outra residente era uma peça de xadrez, assim como o Kinger, e assim como o Pomni, que é uma boba da corte, Calfmo também era um palhaço. E daí fica a pergunta, será que esses personagens estão conectados de alguma forma? Será que eles se dividem em classes? O mais curioso disso tudo é que Pomni surgiu logo após a loucura de Calfmo. Será que ela veio pra ocupar o lugar dele no grupo? Se você gosta de teorias assim, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve pra receber todos os próximos vídeos de um incrível Circo Digital, que estamos pra lançar aqui no canal. Na dublagem oficial brasileira, o Guilherme Briggs foi escolhido como a voz do Kane, e em alguns momentos, onde o personagem entrevista a Pomni, o dublador tomou a liberdade de fazer uma brincadeira, imitando o apresentador Silvio Santos. Eu achei bem legal. No final do episódio, quando a câmera vai se afastando e mostra como a tenda é por dentro, vista de cima, existem vários canos aleatórios interligados. Isso possivelmente faz referência a um antigo descanso de tela do Windows Vista, onde o PC começava a desenhar canos infinitamente, o que às vezes até fazia o computador travar se você deixasse aquela animação rodando por muito tempo. Como já deu pra perceber, a criadora trouxe várias referências dos games pro Circo Digital, e mais uma delas é o Kane, que é inspirado no MC Balirro. Um personagem do jogo Mario Party 8, que tem toda aquela vibe de apresentador, e até mesmo os olhos desenhados em sua cartola, são de cores diferentes, assim como o de Kane. Muita gente que assistiu e virou fã de um incrível Circo Digital, ficou com aquela pulga atrás da orelha, se perguntando se o desenho é pra ser algo mais bobinho mesmo, ou se existe uma história super macabra e pesada por trás, que vai ser melhor explorada nos próximos episódios. Mas a própria criadora já respondeu isso em seu perfil no Tumblr. Ela disse que apesar dos conceitos sombrios e deprimentos, essa não é uma história de terror, e sim de comédia. Imagine se fosse de terror então, hein? E assim como em toda a animação, os personagens do incrível Circo Digital passaram por várias remodelagens, até alcançarem suas versões finais. A criadora até compartilhou uma arte conceitual da Pomni, onde ela teria um corpo de sapo, já esse outro personagem seria um fantoche de meia. E se vocês quiserem que eu traga um vídeo só sobre esses conceitos descartados, comente aí pra eu saber. Muito obrigada por assistirem até aqui, e hasta la vista!